Eu tô aqui direto da fábrica Direct Borrachas em Mauá pra te contar essa novidade, gente. Aqui você vai encontrar revestimento prêmio 3D de plástico de engenharia dupla face. Você mesmo coloca sem sujeira, é prático, gente. Então você quer dar um toque especial na sua casa, aquela parede que tá sem graça, você mesmo coloca em apenas duas horas nas redes sociais. Você vai encontrar na internet vídeos que vão te ajudar também. E olha que demais, são 16 cores e modelos diferentes pra você arrasar na decoração. É prático de aplicar, basta retirar o lacre do adesivo e aplicar na parede. E olha só, o seu ambiente vai ficar todo transformado. Preço, melhor ainda, R$ 10,00 a unidade e é vendido na caixa com 22 peças. Compre pelo site, ó, directborrachas.net.br. Tem o QR Code também que vai te encaminhar aí pras redes pra você conhecer melhor. E tem o WhatsApp, anota, é o 119-4011-8924. Pode mandar foto, vídeo, que eles vão te explicar tudinho. É direct borrachas, um toque especial pra sua casa.